Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, já faz bastante tempo que esta situação de confusão e desorientação do povo católico tem aumentado sempre mais. As pessoas estão cada vez mais confusas, elas se são cada vez mais desorientadas, elas não sabem diferenciar o certo do errado, o bem do mal, o que é pecado do que não é pecado, o que agrada a Deus daquilo que não agrada a Deus. Elas não sabem o que é verdade, o que é mentira, o que é erro e o que é acerto. As pessoas não têm um referencial claro, firme para se orientar. As pessoas estão como ovelhas sem pastor, como disse Jesus uma vez, como ovelhas sem pastor, desorientadas. E por que isto acontece? Por que isto está acontecendo? Por que esta situação de desorientação está se agravando cada vez mais? Isto acontece porque a apostasia, a perda da fé atingiu o clero de cheio. Ou seja, a maior parte dos padres e dos bispos não tem mais fé católica. Não tem, não pensam de maneira católica. Por que não pensam mais de maneira católica? Porque, infelizmente, quase todos os seminários, a maior parte dos seminários, com raras exceções, mas a maior parte dos seminários perderam também ali a sua orientação católica. Estão falidos espiritualmente, doutrinariamente e mesmo moralmente. Na maior parte dos seminários não se ensina a doutrina católica realmente mais. Não se ensina a boa filosofia, a boa teologia, que prepararia bons pastores para poder lidar, conduzir as ovelhas nestes tempos difíceis, onde as falsas ideias mais do que nunca se multiplicaram. Onde as falsas doutrinas estão aí cada vez mais presentes. Onde as falsas religiões estão sendo cada vez mais ofertadas com aparência de coisa boa. Então, por falta de uma boa formação, muitos, a maior parte, acaba não tendo mais um pensamento católico. Sem dizer aqueles que estão mesmo infiltrados, não se iludam que todos aqueles que estão dentro da igreja têm a melhor das intenções. Infelizmente, não é assim. Poderia dizer que a maior parte tem boa intenção, embora tenha uma péssima formação e, por isso, não pensam de maneira católica. Mas, há sim, muitos infiltrados, sim, seja pelo comunismo, pela maçonaria, pelos inimigos da igreja, para poder desvirtuar, corromper a igreja a partir de dentro. Basta ver como, vamos dizer, como uma consequência, como uma expressão dessa desorientação na qual o povo se encontra, basta ver a situação do nosso povo que vai à igreja. Primeiro, observe-se que a maior parte não vai mais à missa. Se quer pegar, então, uma estatística no Brasil, por exemplo, 95% daqueles que se dizem católicos não vão à igreja. Apenas 5% vão à igreja. Há países piores, há alguns poucos melhores, mas, enfim, esta é a realidade. A maior parte daqueles que são batizados, que se dizem católicos, eles não frequentam a igreja. E daqueles que frequentam a igreja, daqueles que vão à igreja, veja a situação das pessoas, como as pessoas estão vivendo. A grande parte, por exemplo, você vai encontrar um número gigantesco de pessoas que vivem juntas e não são casadas, ou em segunda união, ou apenas juntas, apenas vivendo ali maritalmente, mas sem ter recebido o sacramento. E as pessoas fazem isso por quê? Porque elas são más? Não. Boa parte dessas pessoas, elas não têm a consciência suficiente, elas não têm a orientação, a clareza de que aquela situação na qual estão vivendo é uma situação de pecado grave e permanente, e que isto poderá conduzi-las ao inferno a qualquer momento, se elas assim permanecerem e assim morrerem. E isto é um número grande de pessoas. Então, veja quantas pessoas que estão dentro da igreja e que acreditam em falsas doutrinas, e mesmo praticam falsas doutrinas. Muitos que frequentam a maçonaria, por exemplo. Outras pessoas que estão dentro da igreja e vão ao espiritismo, que acreditam em reencarnação, uma doutrina completamente contrária à fé cristã. Quantas pessoas que estão dentro da igreja e que acreditam em ideologias contrárias à fé. Já falamos isso tantas vezes, mas é preciso repetir. É impossível uma pessoa ser católica e ao mesmo tempo defender um partido ou um candidato, ou estar dentro de uma agremiação que seja de índole socialista ou comunista. Os partidos de esquerda, de índole socialistas e comunistas, já foram condenados pela igreja de maneira veemente muitas vezes, até mesmo com excomunhão. Entretanto, a gente vai ver aí uma multidão de pessoas que, alguns conscientes, outros não, apoiando esse tipo de coisa. E por que muitos fiéis, num país como o Brasil, por exemplo, durante anos se elegeu partido de esquerda, como o PT, como o PSDB, onde os presidentes que representavam esses partidos defendiam o aborto, defendiam a ideologia de gênero, defendiam, então, a liberação de drogas? Por que um país de católicos e até protestantes também, mas elegeram pessoas assim? Porque na base desta ignorância, desta ação nefasta, estavam muitos bispos. Muitos bispos que acabaram forjando esta mentalidade socialista. E se pergunta por que há bispos que apoiam coisas contrárias à igreja por aquilo que acabava de dizer. Porque não tem mais fé católica. Porque foram mal formados ou são infiltrados, muitos deles também. Porque não pensam de maneira católica. E não pensando de maneira católica, não conduzem o povo na verdade católica mais. Do contrário, nunca, nunca que teria sido eleito um PT da vida, um Lula da vida, uma Dilma da vida, um Fernando Henrique Cardoso da vida, nunca seriam eleitos por quê? Pelo simples fato de que abertamente já falavam contra os princípios cristãos. Entretanto, as pessoas não tinham os critérios suficientes para fazer o discernimento, porque os padres e bispos presentes em quase todas as cidades não orientaram o povo de maneira correta. E dentro da igreja está cheio de pessoas assim. E se a gente parte para outras partes da moral católica, por exemplo, da moral cristã, dentro do matrimônio, quantos casais, mesmo casados na igreja, não cultivam a vida, não são abertos à vida, não aceitam o plano de Deus para eles. E por que isso acontece? Por que 70% a 80% das mulheres são operadas para não criar? E agora também, homens que fazem vasectomia, etc. Por que isso acontece? Em grande parte dos casos, isso acontece não é por maldade das pessoas, mas por ignorância, por falta de conhecimento. De novo, lembramos do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Portanto, toda essa desorientação tem crescido nesses últimos tempos. Mas as pessoas, vamos dizer assim, embora se sentissem incomodadas, embora vissem que alguns percebessem coisas que não estavam corretas, acabavam por relevar, por terem aprendido sempre a obedecer à autoridade, à autoridade do bispo, à autoridade do padre, a não contestar, a serem humildes. Que são virtudes cristãs. E as pessoas acabavam por acolher, aceitar, mesmo que, às vezes, com estranheza ou com desgosto, determinadas situações. Mas é interessante que esta pandemia, que tem sido, vamos dizer, utilizada como o maior experimento social da humanidade até hoje, em que as pessoas foram apavoradas com o vírus que apareceu, e desta forma manipuladas. E esta manipulação, ela entrou dentro da igreja também, ao ponto de que, no mundo inteiro, a maior parte das igrejas, quase todas as igrejas fecharam. Não havia mais missas, confissões, as pessoas não podiam participar. E este fique em casa, fique em casa, os adeptos da seita, da terra parada, repercutiu por todos os cantos e as pessoas ficaram apavoradas com esses noticiários de necrotério todos os dias, dizendo que morreu tanto, que morreu tanto. E as pessoas sempre ali com medo. E este medo tomou conta, dominou as pessoas. E dominou quem? Os pastores da igreja. Diferente de outras épocas da igreja, em que houveram epidemias muito piores, muito mais letais, mais mortais, onde morreram muitas, muitas vezes mais do que agora. E os bispos e padres estavam na linha de frente. Nunca deram as costas aos féis, mas estavam ali acolhendo. E as pessoas eram convidadas a participarem mais da igreja. Eram convidadas a rezar mais, pedindo a Deus misericórdia pelo fim daquela peste, daquela epidemia, daquela situação que se estava vivendo. E, entretanto, agora, o povo viu, assim, entristecido, a maior parte dos padres e bispos se esconderem dentro das suas casas ou palácios episcopais e o povo ficar amíngua, a deriva. Então, essa pandemia escancarou esta situação de apostasia e, vamos dizer, esse descuido pastoral. Porque o critério para poder, então, agir ou não não foi aquilo que diz o direito canônico. A lei primeira, a lei máxima é o bem e a salvação das almas. Não foi isto. Então, mas a preocupação com a saúde física, que é importante também, ninguém quer negar isto, mas ela não deve ser o critério primeiro. A preocupação com a saúde física é uma coisa boa, mas acima de tudo está o amor a Deus e a salvação das almas. É isto que deveria ser a coisa mais intensa, deveria ser o primeiro critério a se ponderar para se ter ou não uma determinada ação na igreja. E a gente viu, está vendo até agora, como que, infelizmente, isto foi ignorado. Mas, do outro lado, mostrou, serviu para mostrar, melhor falando, o grau de apostasia no qual nós estamos. É impressionante o zelo, o zelo que os bispos e os padres têm mostrado para obedecer as normas, mesmo as mais estúpidas até, dos governos e das autoridades sanitárias, como dizem, para poder as pessoas não pegarem o coronavírus. Então, com distanciamentos, com álcool e com máscaras, enfim, com restrições, impedindo, imagine só as crianças de irem à igreja, as pessoas idosas também, e tudo isto alegando como responsabilidade pela vida das pessoas, quando isto quem tem que decidir são as próprias pessoas. Enfim, e todo este rigor extremo, as pessoas podem observar isto todos os dias, mas é curioso que este mesmo rigor de observância de leis nunca, pelo menos quase nunca, se vê aplicado na maior parte das dioceses ou das paróquias. Se estes padres e bispos tivessem o mesmo zelo pela salvação das almas, como estão tendo pela saúde física das pessoas, nós teríamos uma legião de bispos e padres santos. Se tivessem o mesmo zelo em aplicar as normas da autoridade da igreja, na observância da missa, na obediência ao missal, se tivessem o mesmo zelo em aplicar as normas da lei de Deus às pessoas, orientando as ovelhas na verdade, como nós teríamos uma multidão de santos? Teríamos famílias santas? Nós teríamos, então, pessoas com a mente e o coração esclarecidos que evitariam quantas mazelas nas suas vidas, quantos sofrimentos inúteis, e quanto pecado, e quanta destruição, e, sobretudo, como evitariam a condenação eterna. Mas, infelizmente, não é o que nós temos. Tudo aquilo que está acontecendo, entretanto, levou as pessoas a uma desorientação ainda maior. E, constatando esta, vamos dizer, apostasia, as pessoas tendo mais acesso à informação através da internet, podendo comparar aquilo que a igreja fala, aquilo que o seu bispo diz, aquilo que o seu párico diz, aquilo que os documentos da igreja falam, então as pessoas começaram a perceber a distância. E aí, sim, é quando digo que esta pandemia, esta situação de quarentena, toda esta coisa, ajudou a escancarar aquilo que tem acontecido nessas últimas décadas. Ou seja, a perda da fé, a distância que existe entre aquilo que muitos bispos e muitos padres falam, e aquilo que a igreja ensina. Como a maior parte dos padres e dos bispos não ensinam a doutrina católica, mas ensinam ideologias nefastas. Haja visto, por exemplo, basta ver, aquela carta famigerada assinada por 152 bispos no Brasil, contra o governo. Uma carta comunista, socialista, com muitas mentiras, com muitas distorções, com profundamente ideológica. E depois foi acompanhada esta mesma carta pelo apoio de mil e tantos padres. No Brasil tem cerca de 20 e poucos mil padres, enfim, que estão no exercício do ministério, quase 30 mil. Enfim, e uma parte deles pensa, a maior parte deles pensa daquela forma. Daquela forma, porque foram formados assim. Os nossos seminários, dominados pela teologia da libertação, ensinam esse tipo de coisa às pessoas. Mas gostaria de dizer, fazer observação ainda, a algumas coisas que têm desorientado, sobretudo nesses últimos meses, nessas últimas semanas, as pessoas. Porque, olhando para toda esta bagunça generalizada, toda essa confusão que está acontecendo dentro da igreja, toda esta confusão doutrinária, as pessoas se perguntam o que fazer. Quando veem, por exemplo, infelizmente, tantas atitudes do Papa Francisco mesmo, que estão contrárias àquilo que a igreja sempre ensinou, atitudes e palavras, que têm também causado confusão entre padres, entre bispos, entre fiéis. E depois, esta confusão que é repassada pelos bispos, pelos padres, dos fiéis entre si, gerando sempre mais polêmicas e desorientação. E as pessoas perguntam o que fazer, como agir. Meus amados irmãos, antes de tudo, nós nunca devemos abandonar a igreja de Deus, porque fora da igreja não há salvação. Nós nunca devemos abandonar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela foi fundada por Jesus Cristo, para que nós, por meio dela, conhecêssemos a verdade e obtivéssemos a graça, ou seja, a vida de comunhão com Deus. E sem isso, nós não podemos nos salvar. Então, se você vê, seja o Papa Francisco, seja o bispo da sua diocese, seja, então, algum sacerdote que atua na sua paróquia, ou sacerdote da sua paróquia, fazendo ou falando coisas diferentes daquilo que a igreja sempre ensinou, olha, não siga aqueles erros, mas não saia da igreja. Permaneça firme na igreja. Reze pelo Papa, reze pelo bispo, reze pelos sacerdotes e procure manter-se firme na fé. Tenha vida de oração. Reze como Nossa Senhora pediu, o texto todos os dias, se possível o rosário, mas pelo menos o texto todos os dias. Faça a sua oração da manhã, faça a sua oração da noite. Busque vida de oração. Peça ao Espírito Santo a graça de compreender melhor a sua fé. Tenha vida de oração, tenha vida sacramental, ou seja, procure se confessar. Eu sei que muitas pessoas estão privadas da confissão, porque muitos padres não têm atendido. Mas olha, insistam. E se for preciso, peguem um carro, um ônibus, não sei, vá até um outro bairro, outra paróquia, ou mesmo outra cidade, busque a confissão. Neste tempo se mostra, vamos dizer assim, o grau da fé de cada um. É nesta hora que nós vamos mostrar o quanto que nós cremos e o quanto que nós amamos ou não a Deus. Então Deus não pede o impossível, mas com certeza quem ama a Deus, se está fora da graça, se está sem a confissão, se não está podendo comungar, vai dar um jeito de ir, de pegar uma carona, de pegar um ônibus, um carro, não sei, e de ir atrás de onde se possa encontrar a confissão, a santa missa. Ou mesmo de insistir com o seu sacerdote, peça a Deus sabedoria, humildade, sem concordar com nada de errado que ele fale, ou que ele diga, ou que faça, você tem o direito enquanto fiel, porque é isso que diz o direito canônico, de pedir a assistência dos sacramentos, de pedir então a confissão. Faça isto. E depois, irmãos, é preciso estudar. Vocês precisam gastar tempo estudando a doutrina. É preciso que se debruce mais no catecismo. Adquiram o catecismo de São Pio X, também um novo ajuda, mas o de São Pio X é muito mais claro, certo? Procurem estudar, ler a vida dos santos e desta forma se orientarem bem na fé, pedindo a Nossa Senhora, quem não se consagrou à Santíssima Virgem, como ensina São Luís Manforte, se consagre, pedindo a Nossa Senhora a graça de permanecerem firmes na fé. Os homens irão passar, mas a Igreja de Deus permanece. Então, firmes na fé, vida de oração, vida sacramental e busquem o estudo e o conhecimento para que não se desviem da doutrina de Nosso Senhor. a Igreja de Deus permanece.